Guilherme Melli, seja bem-vindo ao Cascouro Show, recebo aqui a sua cópia de movido a gasolina, como todos os convidados. Muito obrigado. Qual o nome do seu crachá lá no Quebrando o Tabu? Cara, meu nome do Quebrando o Tabu, eu sou sócio, eu sou, cara, eu fui o, sei lá, diretor de, sei lá, por algum tempo eu fiz sozinho, chegou o dig depois, eu era, tipo, cara, chefe de... Correrias gerais. É, tudo, 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 mas desde o começo do ano eu já não tô, assim, tão presente no dia a dia, eu sou um consultor, mas próximo, bem próximo. Passando um pouco do histórico, né, a gente se conhece já há mais de seis anos, a gente se conhece, na verdade, desde que o Acelerados existe, quase sete já, porque o Guilherme Melis era produtor da Spray na época, né, originalmente. Originalmente. Que é uma das sócias da NWB, que é uma das sócias do Acelerados, então o Gui começou a primeira diária de pista do Acelerados, foi você que colocou a mão na massa, né. Nossa, era perrengue, hein. Ainda é. Ah, melhorou muito, né. É startup, aquele coisa de startup ali é complicado, né, meu. Nossa, foda, 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 foda. Era muita vontade e pouco recurso, né. E aí a jojoca. É verdade. Saudade do jojoca. Hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de recurso, a vontade continua mesmo, mas queria até localizar, assim, nessa época o Quebrando o Tabu já era um perfil de Facebook ligado ao filme, né, isso é uma coisa que eu imagino, hoje o Quebrando o Tabu tem mais de 10 milhões de inscritos lá no Facebook. O Facebook é inscritos? Inscritos ou servidores? Era mesmo, tudo igual. 10 milhões de pessoas que curtiram ali, e acho que muita gente já nem, talvez nem saiba que é originalmente um filme do Fernando Bronsten, né. Exatamente. Então, o Quebrando o Tabu nasce como um filme contra a guerra às drogas, sobre a guerra às drogas, que tem o personagem principal dele, o FHC. Tem o Bill Clinton, tem o Jimmy Carter, tem um monte de gente muito foda. E no decorrer do filme, o FHC vai se descobrindo, descobrindo não, já era a favor, assim, da descriminalização da maconha. E chega no fim do filme, ele quer descriminalizar tudo. Porque ele entendeu, estudou e aprendeu. E, assim, aí depois do filme, o projeto Quebrando o Tabu acabou. Eu não tenho nada a ver com o filme. Sim. Você não teve envolvimento na época no filme. Como é que surgiu essa história? Ah, toca aí a página de Facebook, então. Eu cheguei, anos depois, eu comecei a trabalhar na Spray, quem me levou pra lá foi o Rafa, que é o chefe da NWB. Até hoje? Até hoje. É o nosso chefe, é pra quem a gente presta contas. É. E aí, o... E aí, cara, tavam ali, puto, tem que fazer alguma coisa. Tem 20 mil seguidores nessa parte de Facebook que tinham que fazer alguma coisa. E tava meio que na responsa do Rafa fazer alguma coisa. E aí, o Corinthians foi pro Mundial no Japão. Em 2012. E o Rafa foi junto. E aí, ó Gui, não vou estar aqui, faz alguma coisa. E não era pro meu trabalho fazer isso. Sim. Eu era produtor e, cara, mas gostar do tema, digamos, eu comecei a fazer de brincadeira ali. Deu muito certo. Fui ficando cada vez, mas assim, pra mim, assim, ó. Não era um negócio meu. E aí, cresceu bizarramente. Quando a gente se conheceu, você era um produtor lá da Spray, da NWB. Tocava a página meio que como um hobby. É. Mas era uma página muito sobre esse tema, né? Exato. De guerras drogas, de descriminalização da maconha e de outras drogas. É. E o quebrou o tabu já há muito tempo não é mais isso, né? Quando é que acontece esse shift, assim? Cara, parte de uma necessidade, assim... Desde o começo da minha participação no Quebrando o Tabu, a gente falava sobre drogas. Mas a meta não era falar sobre drogas pra mim, nem pro meu amiguinho maconheiro. Era falar pra minha mãe. Sim. Então, assim, a gente sempre partiu desse lugar de tentar ter uma discussão além do público convertido. E aí chegou uma hora, cara, que já tinha uns 200 mil seguidores, que não tava dando certo essa proposta. Só tava falando pra maconheiro. Sim. E aí, o jeito que eu entendi que podia ser de não falar só pra maconheiro era falar de outros temas. Que aí pessoas interessadas em outros temas viriam e os temas iriam se chocar. E aí o maconheiro ia começar a concordar com a outra e lá. Que é sempre um grande desafio isso, né? Eu, por exemplo, você falou 200 mil seguidores é mais ou menos a escala de grandeza do meu Instagram. Sempre que eu fujo do tema carro, que é onde a minha audiência foi construída, o engajamento é muito menor, né? Mas natural, né? E aí no Quebrando o Tabu, o cara, assim, foi sendo criado meio sem plano, assim. Tipo, se eu não me engano, o segundo tema que entrou depois de ganhar essa aula foi aborto. Discussão sobre aborto. Depois veio, sei lá, homofobia, racismo. E eu não tinha muita justificativa pra mim mesmo, nem pra ninguém, do porquê. Qual é o próximo tema e porquê? Mas todos extremamente polêmicos. Todos polêmicos, mas assim... E tabu, né? Tinha alguma coisa que me ligava a eles, assim, que me interessava e que os unia de uma maneira que eu nunca... Tipo, qual que é a ligação entre guerras, drogas, andar de bicicleta e homofobia? Nenhuma, mas toda ao mesmo tempo. Sim. E eu demorei muito tempo pra entender que o que unia todos esses temas era direitos humanos. Sim. E aí quando eu entendi isso, o Quebrando o Tabu virou... Que ano que acontece isso? Ai, cara... Sei lá, 2015, 2016, assim... Pra cair essa ficha e o Quebrando o Tabu virar um canal de direitos humanos, sabendo que somos um canal de direitos humanos. Eu acho que direitos humanos, óbvio que eu não tô aqui pra corrigir a sua própria definição, mas eu acho que vai até... Eu acho que na questão do Quebrando o Tabu e na questão... Isso é um tema muito difícil no Brasil, né? As pessoas têm reações muito viscerais a tudo que envolve o que eu acho que chamaria, mais do que direitos humanos, acho que liberdade civis, né? Liberdade civis... Individual e tal, mas aí é direitos humanos. É que direitos humanos vai além de pautas que a gente não trabalhou e hoje quer trabalhar, sei lá, desigualdade. Sim. Tem umas coisas mais palpáveis. Trabalho. Direito à renda mínima, sei lá o nome disso. Então, e é isso, cara. Aí dali começou... Em que momento, assim, dar esse salto? Hoje, 200 mil pra 10 milhões, que é o que tem hoje, é uma diferença em escala monstruosa. Tem, assim, um episódio específico em que ganham uma massa crítica? Nada muito específico, cara. Era um trabalho de dia a dia, assim, que eu gostava muito de fazer, então dava certo por causa disso. E teve uma virada, mas já foi uma virada com 2 milhões de seguidores, que foi assim, cara. Eu trabalhava lá na NWB, como produtor do Acelerados, do Desimpedidos, e fazia o Quebrando o Tamburo no meu tempo livre. Tinha já 2 milhões de seguidores. E aí, eu falei, cara, não é possível, é muita gente, isso aqui é muito mais legal de fazer do que ser produtor. Sim. E aí eu falei, vou tentar fazer um crowdfunding pra ver o que acontece. E deu certo. Sim, mandei muito bem, modéstia a parte do crowdfunding, que eu montei numa época onde debates, juntar políticos e pessoas, assim, com esse debate, era ainda meio raro, que foi em 2015, sei lá, 2016. Você tangibilizou, né? Foram eventos quebrando o tabu, né? Exato. E aí, cara, o crowdfunding era isso, assim, você contribuía com o crowdfunding e você ganhava um ingresso pra estar nesse debate. E a gente conseguiu montar um time muito foda, que foi o FHC. E eu aprendi uma coisa, quando você convida uma pessoa muito incrível, tipo o FHC, você convida ele primeiro. Porque depois que ele topou, todo mundo topa. Mas isso é a lei número um do agente de Hollywood, né? Você quer convidar o Tom Cruise pra fazer um filme? Olha que eu tô velho, o Tom Cruise é minha referência. Não, não, a Nicole Kidman já tá dentro, né? Vocês sempre tem que ter quem é que tá tétil ao projeto. É isso, mano. Aí depois, aí feio. Aí teve o FHC, o Drauzio Varela, o Gregório do Viveu, o Jean Wyllys. E o... aquele cara do Partido Verde, figura pra caralho. O Sirkis ou o Gabeira? Não, não. Gabeira não é do Partido Verde há muito tempo, né? Ah, Eduardo Jorge. Ah, sim, que foi candidato a presidente. Isso, e aí foi mediado pela Mônica Bergamo. Então, cara, foi um evento muito foda. Consegui levantar a grana e aí essa grana me fez... A grana que o crowdfunding levantou era 12 vezes o meu salário, que eu tinha de produtor. Era um ano pra você... Exato. E aí eu larguei meu trabalho e fui fazer... Nesse um ano de dedicação, cresceu de 2 pra 6 milhões. Então, isso foi uma virada, mas não foi uma virada temática ou nada do tipo. Foi uma virada de trabalho. Frequência, né? E aí, no fim desse ano, eu consegui... Aí acabou o dinheiro, eu consegui um primeiro apoio de uma... Que eu descobri isso, uma coisa incrível. Que existem milionários pelo mundo que acreditam em determinadas coisas e se você chegar nele, eles te dão dinheiro. Basicamente assim. E aí eu consegui... Alguns diriam até que esses milionários aí são ligados aos Illuminati, né? A teoria do QAnon é toda essa. E esse primeiro que nos deu esse dinheiro foi exatamente um dos maiores dessas teorias, que é o George Soros. Então, ele bancou o primeiro ano do Quebrando Tabu com uma pessoa além de mim, que é o Dig, que tá lá até hoje. Então, ele entrou pra Vibes. Sempre quis fazer vídeo, porque Vibes sempre foi a nossa praia. Só que não dá pra você fazer vídeo sozinho. Aí o Dig entrou com foco em vídeo e eu continuei com as coisinhas de sempre. E a gente junta. Aí foi, cara. E um ano depois, a Open Society, que é a do George Soros, renovou. Conseguiu uma outra, chamada Oak Foundation, que é uma família da Suíça cheia de dinheiro também, que apoiou mais um ano. Depois entrou uma terceira. Hoje o Quebrando Tabu tem três dessas. E aí, cara, aí depois de um tempo, eu o Dig, pois eu o Dig e o Vitor de Castro, que hoje é uma estrela das redes sociais. Sim. E aí depois dele entrou a Fernanda. E ela trouxe um, tipo, não é mais cada um trabalhando de cueca no seu sofá, na sua casa. E ela transformou numa empresa mesmo, assim. Então hoje o Quebrando Tabu tem um departamento comercial, que vende, que tal, e passa. E a série do GNT surge quando nesse... A série do GNT foi em 2018, primeira temporada, foi ao ar. Incrível, foi um puta projeto legal. A primeira temporada ganhou o prêmio no Festival de Nova York. A segunda também. Agora, a segunda, há duas semanas a gente ganhou o melhor... Melhor série documental do Brasil, no grande prêmio do cinema brasileiro. Sim, muito merecido. É um trabalho sensacional ali. Eu sou muito fã da segunda temporada, especialmente. Gosto demais, demais. Agora deixa eu começar a polemizar inevitavelmente, né? Por que essas pautas que a gente está falando aqui de direitos humanos, de liberdade civis, por que isso, não só no Brasil, mas no Brasil muito fortemente, por que isso acabou sendo associado à esquerda? Porque, para mim, agora, vou fazer um preâmbulo maior, assim. Eu sou um cara que eu me sinto muito desrepresentado politicamente no Brasil, por quê? Se eu tiver que me definir, o que nunca é bom, né? Quando você se define muito, você se restringe. Mas eu me defino como um liberal, acima de tudo. Um liberal de economia. Eu quero que as iniciativas econômicas sejam possíveis executá-las com o máximo de liberdade, com o mínimo de intervenção do Estado, quando não é necessário. E também um liberal de costumes. Eu quero que essa mesma liberdade que o empreendedor tem, a pessoa que quiser trocar de sexo, por exemplo, tenha. Não existe no espectro político brasileiro isso. Então, cara... Até existe, mas é muito ínfimo. Eu sou muito alinhado com você mesmo. E esse é um dos grandes problemas do Quebrantabu, cara. Grande. Que tá dentro desse contexto. Se você defende direitos humanos, você é de esquerda. Sim. Assim, o Quebrantabu nunca falou de... Nunca defendeu Lula, PT, Ciro, Boulos, qualquer coisa. Nunca. A gente falou das nossas... Inclusive, o grande herói do Quebrantabu, desde o dia 1, é o FNC. Sim. Mas, cara, a gente foi empurrado pra esquerda desde o começo. E sair disso é uma batalha diária. Empurrado pela direita, digamos assim, né? Por todo mundo, mano. Por todo mundo. Se você fala direitos humanos, você é de esquerda. Então, se eu sou de esquerda, eu vou gostar. Se eu sou de direita, eu não vou gostar. Então, um dos grandes desafios do Quebrantabu é esse, desde sempre. Tentar vir pro centro e... Assim. É que o centro não dá engajamento, né? O centro não dá engajamento. Mas, e aí tem os prós e contras. Como o Quebrantabu foi entendido como de esquerda por muito tempo, qualquer fala do Quebrantabu que não seja, obviamente, de esquerda, gera engajamento. Sim. Então, precisou desse segundo passo pro centro gerar engajamento. Entendeu? Sim. Tem o sentido? Sim, sim, sim. Então, hoje, cara, isso... Cara, é um trabalho de, assim, faz pelo menos 3, 4 anos que eu tomei isso pra mim. E falaram, mano, caralho, não é de esquerda essa porra e não pode ser visto assim e não vai ser. Então, teve post... Então, eu ficava... Tinha dia que eu ficava procurando quem de direita fez alguma coisa ligada a direitos humanos pra eu elogiar hoje. Sim. E era isso, cara. Eu ficava. Então, tipo, um dos clássicos pra mim foi um projeto do Dória. Na época do... O Dória era o grande herói da direita, do liberal, sei lá. E ele fez um negócio que eu acho muito legal até hoje que ele... O Dória aqui, hoje, é chamado pelos críticos dele, governamentais de comunista, não? Comunista, exato. E aí, ele fez um projeto que era... Ah, ele fez umas parcerias com algumas empresas, acho que o McDonald's era uma, em que ele ia ter uma parte das contratações e iam ser pra pessoas em situação de rua. Pô, da hora. Sim, sim. Muito da hora. Extremamente liberal, assim, era uma parceria do Estado com empresa privada. pra ajudar pessoas, assim, em situação de necessidade. Pô, óbvio. E aí, é onde eu concordo 100% com você, que é... O que eu ganho falando se eu sou de esquerda, que eu sou de direitas? Ao falar isso, cara, tudo que eu faço é negar o outro lado. Sim. E eu não posso concordar com o outro lado. E você tá abrindo mão da sua capacidade crítica de analisar as coisas caso a caso, né? Exato, mano. E é assim, na essência do Quebrando o Tabu é isso. Agora, ser uma coisa é diferente de conseguir comunicar o que você é. Sim. E o nosso grande desafio é esse, assim. Tentar passar esse... Que pra mim, cara, não é nada mais do que bom senso. Tipo, você é contra ou a favor da privatização? Depende, mano. Sim, depende do quê, né? Depende. Privatização do Correios? Pra caralho, sem privatizar. Sim. Privatização do presídio, eu pessoalmente já não sou. Eu já acho possível privatizar o presídio. Eu vou te dizer o que eu não acho possível privatizar, que eu sou contra. Até porque, e eu sou um cara muito a favor de privatização, acho que Petrobras, Banco do Brasil, tudo isso eu privatizava. Tudo é balcão de negócio pra centrão fisiológico pra mim, pra política partidária brasileira que é extremamente tóxica. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente tem vários casos que não dá certo e que vai ser um negócio cada vez mais estratégico e crucial, água. Sabesp, todo fornecimento de água pra mim não pode ser privatizado. E eu sou um cara extremamente a favor de privatização. Eu acho que pode privatizar o presídio, mas eu entendo também porque que não pode. E é exatamente isso. Cada caso é um caso, você não pode abraçar os 360, né? Exatamente, exatamente. E é isso que me pega, cara. Voltando um pouco pro mundo prático. Tipo, eleições de São Paulo. Eu tô muito em dúvida, assim. Eu comecei querendo votar no Covas, no Bruno Covas, ou na Marina Elopo, porque eu acho ela da hora e ela é centro. Ela é liberal até ali, mas o Estado também um pouco. E, cara, mas eu simpatizo com a pessoa do Bols. Que merda, cara. Eu simpatizo com ele, pessoa física. Mas aí, eu não quero votar num cara de esquerda porque, sim, sou de esquerda e ponto final. Porque até ele, eu acho, mano. Se você jogar umas coisas, umas horas, assim, cara, vamos privatizar, sei lá, alguma coisa do Estado, da cidade. O Pacaembu. Sim. Eu acho que mesmo que no fim da sociedade concordar, eu acho que tem um orgulho de ficar 50 anos falando que é de esquerda. Sim, sim, sim. Que ele não vai. Porque ele não vai. Ela, nessa questão de vestir uma camiseta e abraçar 100% a cartilha, a esquerda sempre foi muito mais forte nisso no Brasil do que a própria direita. E, assim, a gente pode abrir a aba Bolsonaro e tudo que veio nos últimos anos num segundo momento, mas, assim, até se a gente for dar um... Não é um mérito, porque a gente está justamente criticando isso, mas, pela primeira vez, esse movimento bolsonarista é a primeira vez que existe, e até não só o Bolsonaro em si, né, os movimentos de direita que levaram a esse acidente aéreo chamado Bolsonaro na presidência, que o acidente aéreo, pra mim, ele é uma sequência de 20, 25 fatos em sequência que acaba gerando... E anos e anos e décadas. É, mas é a primeira vez, só pra não perder o raciocínio, que a gente tem uma direita de cartilha, né, uma direita que veste uma camisa e fala, é isso aqui e eu sou dogmático em relação a isso. Esse dogmatismo, historicamente, ele sempre foi muito mais parte da cartilha da extrema esquerda no Brasil, né. De acordo, mesmo. Você... como é que você... Assim, eu, em 6, 7 anos de acelerados, uma das coisas que aconteceu muito comigo foi perder cabelo. Como é que você não perde o cabelo, cara, tendo que tá nesse... assim, eu que tô me posicionando publicamente um pouco mais, agora podcast e tudo mais, me dá uma preguiça às vezes, cara, do tipo de reação que as pessoas têm e você tá mexendo nesse caldeirão aí diariamente, cara. É difícil manter a crença na humanidade às vezes. É muito. Não, isso é. Isso é muito. Isso é a pior parte, assim. Mas do ponto de vista de hater e tal, foi um processo interessante até. No começo eu sofria. Nossa, todo mundo criticando. Meu Deus, meu Deus. Até que chegou uma hora que virou uma chave na minha cabeça que, cara, ou você tem... Ou você tem hater, ou você não está fazendo sucesso. Sim. Então, tipo, hater é sinônimo sucesso. Então é isso, venham aos haters. E aí, cara, um segundo sinal, e esse é um sinal que pra mim é essencial, que o quebrantabu nunca pode perder, que é o hater de esquerda. Que assim, o dia que eu definir lá, que a gente virou a chapa, cara, a gente precisa sair dessa pecha de esquerda. Quando eu comecei a ter hater de esquerda, eu falei, porra, tá dando certo aquele plano de dois anos atrás. Então hoje, o quebrantabu, ele é muito odiado pelos extremos todos. Esse quebrantabu virou uma tabata amaral, sabe? Uma grande... Se você está sendo odiado pelos extremos, você está fazendo o seu trabalho bem, em qualquer área. Não, certíssimo. Porque assim, os extremos são os extremos. É barulho, 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 mas a pessoa de verdade não está. Nem sabe o que é a direita, se é a esquerda. Ela é bom senso. O que ela acha, o que ela considera bom senso. Mais do que isso, a pessoa de verdade, mano, ela quer estar empregada, pagar as contas e pegar os filhos. Essa coisa... Ah, o país está polarizado. Mas não está polarizado. Você tem uma oscilação ali de 10%, 15% de pessoas de um lado extremamente barulhentas e você tem, acho que na esquerda, até uma massa crítica menor, de 5% ou 10% também de pessoas barulhentas. Mas o meião ali não tem essa polarização, né? Eu acho que mais importante do que a polarização é o extremismo que os polos, obviamente, extremos acabam refletindo no debate como um todo e aí extrema todo mundo. Total. Aí o centro vira extremo também porque senão você não dá like. É. Não, eles... Os extremos, não há dúvida que os extremos toxificizaram o debate. É o que o Dilema das Redes, o documentário, mostra muito bem, né? É isso, cara. E aí é foda. Ou você tem bom senso ou você participa do debate. E aí? Ou você é relevante no debate. Aí fudeu. Que é isso, mano. O Dória virou sensatíssimo, assim. É uma referência de... Virou o nosso Churchill. O Dória virou o nosso Churchill. Não, é uma maluquice, né? Eu, por exemplo, a minha vida inteira, eu sempre fui um cara... Eu nunca gostei desse termo, assim, mas eu sempre que em debates... Até por ser jornalista, né? Então, qual é a minha mesa clássica de bar como jornalista? Da faculdade, não, não, não. Eu que sou um cara que morei nos Estados Unidos, acredito muito que o Brasil tem que olhar para os Estados Unidos. Eu acho que se a gente for elencar os grandes defeitos do Brasil, são muitos, né? Mas vamos escolher um top 5? Eu acho que no top 5 está a mania brasileira ou a... Calma, Turbo. É só o vizinho chegando. O brasileiro... O Brasil é um país que, historicamente, ele sempre inventa a sua própria jabuticaba. A coisa mais difícil do Brasil fazer, em termos de governo, sociedade, indivíduo, é olhar para fora e dizer, peraí... Referência, né? Sei lá, o maior problema do Brasil hoje, ou historicamente, educação. Como é que a gente vai resolver? A gente começa... Vamos pegar essa semente, plantar essa jabuticabeira aqui, né? A gente não pega... Peraí, quem resolveu? Vamos fazer igual? Vamos usar como base? O brasileiro não faz isso. O Brasil não faz isso. Então, para não perder o raciocínio também, a minha mesa de bar, historicamente, eu sempre fui o cara mais de direita da mesa, né? Porque jornalistas. Jornalistas ali sempre muito mais identificados com a esquerda. E hoje, cara, nos comentários aqui desse podcast, o simples fato de ter o Quebrando o Tabu aqui, ou alguém do Quebrando o Tabu ligado à fundação da página de Facebook do Quebrando o Tabu, já é visto como uma movimentação de esquerda, né? Enfim, são tempos muito malucos. É muito triste, cara, na real. Mas é isso, vai passar. Tenho fé que vai passar. Agora acho que vai demorar, mas vai passar. Vai demorar, né, cara? Você, assim, que tá mexendo nesse caldeirão. Vou te dar um outro insight, assim. Uma pergunta antes. O brasileiro, você acha que o brasileiro é tolerante? Esse brasileiro médio, esse que não tá em nenhum dos polos? Não sei, eu acho que eu não tenho... Não tenho capacidade pra responder isso, não. Eu acho que qualquer coisa que eu falar vai ser baseada em preconceito e não em fatos. Tanto para o bem ou para o mal. Mas, assim, deixa eu só te contar de onde tá vindo essa minha pergunta. Segundo turno das eleições... Não, segundo turno não. Antes das eleições. Antes do segundo turno. Primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Tava aquele esquema, assim, várias pessoas começando a gravar que o Bolsonaro ia ganhar. E eu, pra quem não conhece, né, essa coisa toda de spray, acelerado e tal, foi crescendo. E ocupa mais de um prédio nos jardins ali. Um prédio tá a mais ou menos 100 metros. Vamos dizer que um é número 1.400, outro é número 1.500. E num debate acalorado eu falei, se o Bolsonaro ganhar, eu vou do 1.400 pro 1.500 correndo a pelada. E todo mundo, pá, comprou. E, mano, imagina o quanto eu ouvi e ouço até hoje quando é que vai rolar a minha corrida pelada pelos jardins e tudo mais. Mas eu falava isso, cara. Eu apostava essa convicção que eu tinha no seguinte. O brasileiro é tolerante. A massa brasileira é tolerante, na minha visão. Era. Eu tinha essa visão ali em 2018. No seguinte sentido. O Brasil, ele é muito multicultural. A estrutura familiar brasileira é muito fluida, no sentido de, por hoje, ser um país muito desigual economicamente, né? Então, eu achava que a massa crítica de brasileiros que tem no seu dia a dia a questão racial, tem no seu dia a dia a questão da homofobia, tem, podemos abrir aqui, tem no seu dia a dia a questão da tolerância, da minoria. Eu achava que era muita gente e que isso inviabilizaria um candidato como o Bolsonaro, que tinha todo um histórico de anos e anos batendo nessas causas, basicamente. Fazendo piada de negro, dizendo que não iria estuprar a mulher que não merecia, fazendo piada de homossexual, enfim. A gente pode pegar o histórico aí, quebrei a cara, né? É porque o brasileiro não é tolerante? É porque o brasileiro não levou em consideração isso na hora de votar? É porque isso não é importante na hora de votar? Eu não sei a resposta. Eu acho que é porque não foi levado em consideração na hora de votar. Mesmo, acho que isso foi debate da nossa bolha, assim. Acho que esse papo toca muito ao nosso mundinho aqui, porque a gente tem comida, né? A gente tem trabalho, a gente tem... Eu acho que o Bolsonaro, cara, ganhou, mas quem ganhou foi o opositor ao PT. Foi o anti-PT. Seja ele quem for. Sim. Então, ontem mesmo, cara, teve uma entrevista incrível, que sem dúvida você vai gostar se você não viu, foi o João Santana no Roda Viva. Não vi ainda. O João Santana é o marqueteiro que elegeu Lula, Hugo Chaves, Dilma. Cara, puta que... Eu adoro o tema marketing político, cara. Duda Mendonça, esses caras é... Cara, a entrevista dele foi muito boa, de tornozeleira eletrônica e tudo. E ele diz isso, cara, que o Bolsonaro não é um fenômeno eleitoral. As eleições 2018 são um fenômeno eleitoral e o resultado dela vai ser uma coisa bizarra mesmo. Sim. Segundo ele, na visão dele, os três fatores, que eu não sei se eu vou lembrar os três, que ele diz por que a eleição foi estranha. Primeiro porque, no ponto de vista dele, o principal candidato estava fora, que é o Lula. Segundo porque o principal clássico opositor ao PT era muito fraco, que era o Alckmin. Que, pra mim, um dos 25 fatos do acidente aéreo, um é a decisão do PSDB de ir com o Alckmin e não com o Dória. Porque, pra mim, estava muito claro que 2018 ia ser o ano do outsider, né? O cara que não é velha política. Alckmin era a velha política e o Dória tinha essa coisa. Eu não sou político, eu sou um gestor, eu sou um trabalhador. O discurso dele era muito mais forte ali. Total. E o terceiro eu acho que eu não vou lembrar, não. Mas o consenso é esse e recomendo a todo mundo, você vai gostar, sem dúvida. É uma puta entrevista forte. E não estou falando que gosto do cara, não, porque ele tem um... Ele prestou um serviço bem duvidoso, né? Pra humanidade, ao eleger todo mundo. Além de ser um parque condenado, né? Além de ser, exatamente, além de ser um parque condenado. Mas conta muito, dá pra você entender muito da história do Brasil e do ponto de vista de quem gosta de comunicação, assim, é muito incrível. Essa questão que você estava falando dos haters de esquerda é uma discussão que eu tenho frequentemente com a minha excelentíssima esposa, Roberta. Eu acho que quem advoga pelas causas que a gente está chamando aqui de liberais, de liberdades civis e de direitos humanos, você precisa entender que você... Política é isso, né? Você precisa construir maiorias, massas críticas. E eu acho que existe um fundamentalismo, e eu vou te dizer assim, aonde coisas que me incomodam um pouco. Como jornalista, porque o jornalista, entre outras coisas, ele trabalha... A ferramenta dele é o idioma, é a linguagem, né? Quando você... Em inglês é pior ainda. A questão dos pronomes dos artigos. Quando você, em inglês... A gente ainda tem aqui melhor em português, porque você tira o as, ou meninos... Menino e menino é ruim, né? Mas amigos e amigas e troca por amigues, ou amigues, com x, né? Em inglês é pior ainda, porque em português você pelo menos ainda está conseguindo se comunicar. Em inglês você trocou pelo dei. Você não pode mais falar nem hi nem she, que é ele ou ela, e aí a solução encontrada foi dei. Então, quando você está falando de uma pessoa, que é eles, né? Eles coletivo. Quando você está falando de uma pessoa que é transexual, você tem que usar they, ou seja, eles. Aí quem está ouvindo e não sabe de quem você está falando, acha que você está falando de várias pessoas. Você está criando assim... Isso é só um exemplo, tá? O que eu quero dizer é o seguinte. Esse fundamentalismo, ele acaba alienando as pessoas que... Já vamos pegar esse espectro aqui, para quem está ouvindo só na Aurelio, no Spotify, não está vendo? Mas eu estou medindo a mesa aqui. Você tem a direita extrema de um lado, a esquerda extrema de um outro. Quem está advogando por essas causas liberais, precisa cooptar esse centro, né? E quando você é muito... Aponta o dedo para o outro, que você está usando o gênero, o pronome errado, né? Você aliena esse cara. E aí esse cara quer saber, vou votar no Trump mesmo, vou votar no Bolsonaro mesmo. Esse cara perde a paciência com você, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que assim, primeiro, para eu falar sobre isso, eu preciso falar do meu passado. Porque sem dúvida nenhuma, meu trabalho fortaleceu a cultura do lacre. Sim. Mas, também em minha defesa, porque eu não sabia disso, assim. A gente não esperava o que doia depois, assim. A gente puxou a corda para valer, assim. Acho que muitos direitos foram conquistados, assim. Vários movimentos que se criaram, feminismo e etc. Vêm dessa onda da qual o Quebrando o Tabu foi uma parte só. Mas a gente não soube muito bem a hora de parar de acelerar tanto. Sim. Você tem um exemplo específico que ilustre isso? Ah, não. Acho que não tem nada muito assim. É isso. Pronome neutro. Essa o Quebrando o Tabu nunca abraçou, eu acho. Mas, assim, aí também, a nosso favor, eu acho que a gente, dentre quem entendeu, a gente foi um dos primeiros a entender a hora de parar, entendeu? Não é mais hora do óculos cair na cara e ficar lacrando. Não é, não é. E a gente, cara, a gente entendeu isso bem antes. Cara, a enorme minoria das pessoas não entenderam isso hoje. Sim. Então, e aí é burrice, né? Eu acho que não tem outro nome. Eu acho que você pega... É burrice por quê? Porque você pega o rótulo. Isso é uma... Remetendo ao Cássio Cortes Show número um, que é com o meu pai. E a minha família sempre teve uma cultura muito de debate, de discussão. Mas a regra era o seguinte. Tinha duas. Que o meu pai fala. Não pode ofender. E ofender, pra mim, é o adjetivo. Quando você diz, você é lacuna, você tá perdendo a discussão. E a outra que é brincadeira, não pode ser beck de assunto. Não pode dizer, não, não vamos falar sobre isso. Beck, afastar o assunto. Eu quero dizer o seguinte. Por exemplo, essa é uma discussão que eu tenho muitas vezes com a Roberta. Eu, criado na minha bolha de privilégio branco no Brasil, posso, em várias situações da minha vida, ter tido visões racistas ou ter sido um agente que protagonizou alguma forma de racismo. Eu acho que não, assim, na minha lembrança. Mas, sei lá, cada vez em que... Vou usar um exemplo bem bobo. Palavra denegrir. Que a gente sabe que hoje realmente é uma palavra que tem toda uma carga e tudo mais. Puxa, você usou a palavra denegrir. Isso pode ser um ato racista. Você pode estar incutindo em racismo. Daí, a você dizer, você é racista? Essa pessoa é racista? Muitas vezes, você tá pegando esse cara que, nesse nosso espectro aqui, tava super mais pra esquerda e ofendendo esse cara, alienando esse cara e deixando esse cara com raiva de você, da sua causa. Eu acho até que, no caso da questão racial... É comunicação, cara. É tática. Exato. É muito mais do que a crença. É tática, assim. Olha a situação que nós estamos, maluco. Olha o presidente. Eu vou ficar brigando. E aí, tem um projeto que eu tô tentando pôr de pé no Quebrantabu, que o nome, por enquanto, dele é Trégua. Que é assim... Bom nome. A gente sempre tentou... O Quebrantabu teve muito essa vibe do diálogo, que é botar esquerda e direita pra conversar. Agora, a gente quer colocar esquerda com esquerda pra conversar. Por quê? Porque a esquerda só se une na cadeia. Mano, a gente tá lutando contra. Tá lutando... Tipo... Sim. E aí, a parte da esquerda elege a Tabata Amaral como inimiga. Sim, não. Em tempos de Bolsonaro, mano. A Tabata Amaral é um... Ah, vai tomar no cu real. Gabriela Prioli vira inimiga. Não, essas pessoas são faróis pra sua causa, né? Exato, são referências dessa porra. E aí, não. Em vez de... Puta, isso me dá um ódio, cara. E aí... E eu tô trazendo isso como pauta de vida, mano. Assim, não dá. Tipo, a meta era falar amplamente com todo mundo. Sim. Se nem aqui. Se nem a nossa bolha tá se resolvendo. O Quebrantabu apanha demais disso. O Quebrantabu, direto, é... Liberal vendido pros Estados Unidos. Mano, a gente tá o dia inteiro batendo no Bolsonaro. A gente quer que legalismo é contra, não sei o que. Racismo, ou blá, 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 blá. Eu sou seu inimigo? Real. Sim. Não precisa concordar com tudo. Mas aí, trégua vem disso, assim. Não quer dizer que a gente tem que concordar com tudo, que a gente é tal. Nem que a gente não possa discutir. Sim. Mas eu acho que agora não é o melhor momento pra gente brigar. Então vamos nos dar uma trégua. Quando o mundo voltar à normalidade, a gente volta a se odiar. Pode ser? Não, e no jogo político, você tem que... Nem na vida, em geral. Com você, com o Durante, que tá aqui atrás da câmera, com a minha mulher, com o meu pai, eu nunca vou ter 100% de consenso em nada. Mas peraí, se com o meu pai, que eu amo, eu tiver 87%, com a minha mulher, que eu tenho que ver todo dia, eu tiver 92%, eu tô bem pra caralho. Então no jogo político, todo mundo que tem 51% de confluência com você, de... Você faz o conjunto aqui das coisas e o overlap é mais de 50% e esse cara é seu aliado. Não, minha nota de corte hoje é não gostar do Bolsonaro. Se você não gostou do Bolsonaro, você é meu amigo, pelo menos até 2022. Você já viu essa música? Nenhum de nós gosta do Bolsonaro? Não. Putz, é um músico carioca, não sei. Mas é uma música romântica que começa assim, é... Eu sou... Puxa, vou botar aqui, pegar a letra aqui. Mas é aquelas músicas de eu sou praia, você é campo, não sei o que, é só as diferenças do casal. E aí o refrão é, mas tem uma coisa que aproxima a gente, mesmo a gente sendo tão diferente. Nenhum de nós gosta do Bolsonaro. Já sai um casal hoje em dia, sai em cima disso, né? É isso, e eu acho que, cara, falta um pouco de... Não sei qual é a palavra, mano, mas é assim, é... Esperteira, é tática, estamos perdendo. Assim, ó, parte do princípio. Estamos perdendo muito, muito feio. E o estamos é qualquer pessoa que ache que a democracia é um grande valor universal. Que, no Brasil, é um percentual de pessoas assustadoramente menor do que eu imaginava até 2018. É. É, eu acabei de fazer uma viagem de lua de mel, né? Meu casamento foi adiado pela pandemia, mas a lua de mel estava apague. É... E aí perdemos o voo, né? O voo foi cancelado, a gente ia pra Porto Seguro. Tive que pegar um carro em Ilhéus, que é 300 quilômetros de Porto Seguro. E aí, no fim, a gente acabou fazendo toda a costa da Bahia ali, de Trancoso até a Praia do Forte de Carro. Então, a gente vê bastante o Rio Brasil, né? O Brasil de verdade. Aquelas cidades ali de interior da Bahia, que a renda média é paupérrima e tudo mais. Todas tinham, em algum lugar de destaque, um grande cartaz de obrigado ao presidente Bolsonaro pelo auxílio emergencial. 600 reais por mês pra 70% do Brasil é uma diferença monstruosa. Não, não é nenhuma diferença, mano. Sendo que... Muita gente, assim, pega o nosso salário de hoje e multiplica por 3. É isso que condiciona a vida daquela pessoa, mano. Lembrando até que o auxílio emergencial é mais uma das grandes derrotas da esquerda, né? Porque quem articulou valores essenciais no Congresso foram ONGs e tudo mais. O Paulo Guedes queria dar 200. Tanto que o próprio, assim, hoje tá pagando dividendos eleitorais pro Bolsonaro. Se a eleição fosse hoje, ele se elegeria, eu acho, por causa disso. Mas, aqui a gente pega a calculadora, é completamente sustentável, né? O auxílio emergencial, 60 milhões de pessoas receberam, né? Acho que não sei. É. 60 milhões vezes 600 reais são 36 bilhões de reais por mês. O orçamento da União são mais ou menos... é menos de 4 trilhões de reais. Mas vamos arredondar 4 trilhões, dos quais 80% já estão comprometidos. Então, o que a União efetivamente administra são mais ou menos 700 bilhões de reais por ano. 36 vezes 12, olha, jornalista fazendo conta, vezes 10 seriam 360 é 400 bi. O auxílio emergencial, no ápice que ele chegou, né? De 600 reais pra 60 milhões de pessoas, ele consumiria 60, 70% do dinheiro, de todo o dinheiro do governo pra tudo por ano. É completamente sustentável. Completamente. Não vai chegar em novembro de 2022. E aí, eu li um negócio esses dias que eu achei interessante, que é... A dor de perder uma coisa é maior do que a alegria de ganhar. Sim. Então, assim, o benefício... Tipo, a alegria... O quanto você gosta do cara que te fez 600 reais cair na sua mão é bom. Sim. Mas a hora que esse cara te tira os 600 reais... É. É pior do que o que foi bom. Bom, então, pra quem não gosta do Bolsonaro como eu, minha esperança é que essa aprovação toda seja revertida assim que isso vai passar. E só uma coisa, voltando àquela mesa de bar jornalística em que eu era o cara mais à direita sempre, eu falava isso pros meus amigos em mesa de bar, na época do impeachment da Dilma. Cara, Maquiavel escreveu em 1500. Uma das frases clássicas do príncipe Maquiavel é... Tô parafraseando, mas é algo assim, mexa na história de um povo e depois de 10 anos eles vão perdoar. Mexa na honra de um povo e depois de 20 anos eles vão perdoar. Mexa no bolso de um povo e eles nunca vão te perdoar. Então, toda a questão do impeachment da Dilma, se foi golpe, se não foi golpe, etc, 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 eu falo, tudo isso é válido, mas o problema é o seguinte, o país estava há 3 anos sem crescer e as pessoas não tinham como pagar as contas, a inflação aumentou, passou muito do crescimento de renda. A questão é que, só para não perder o ponto desse coisa, entrou o Temer, continua igual, entrou o Bolsonaro, continua igual. Não se resolveu nada do ponto de vista econômico, o Brasil não cresce há 6 anos. É, mas... Não, isso aí eu concordo com você. Cara, tem uma pergunta que eu faço para todos os convidados e eu queria ter feito até mais cedo para você, que é a pergunta clássica do Carso Codes Shows, que é, o Brasil tem jeito? Você acha que o Brasil tem jeito? Ah, eu acho que tem, né, cara? Mas você hesitou bastante, hein, antes de responder. Não, é porque o que é jeito, né? Eu fui filosófico até, o que é dar jeito, né? Sei lá, acho que reduzir a desigualdade, talvez seja o primeiro passo essencial. Você acha que o Brasil está numa curva de que daqui a 10 anos ele vai ser um país melhor? Daqui a 20 anos? Eu acho que sim. Eu acho que ele vai ser um país menos pobre, eu acho também, não tenho muito dado para falar isso pelo momento da minha cabeça. Eu acho que ele vai ser um país muito pobre, mas aí o que... Menos pobre. Menos pobre, mas o que eu tenho muita dúvida, e para mim é essencial para um país ser bom, dar certo ou não dar, é o quão tolerante seremos, assim, acho que a gente está indo num rumo péssimo para isso, mas com muita margem para dar certo em 10 anos, para isso ser 100% corrigido, te olhar para trás e falar, caralho, que merda, né? Você não tem o mesmo temor do João Gordo de que está começando a surgir no Brasil o evangelistão, eu adorei essa expressão. É, eu acho que sim, é possível, mas eu acho que cabe, tem lugar para todo mundo. Eu acho que a maneira de como falar dos evangélicos, nós, entre nós, os não evangélicos, nos referirmos a eles é parte essencial de como essa... de como até eles se comportarão. Quanto mais a gente olhar para essa galera como inimigos, são tudo um bando de reaça, conservadores, não sei o que, mais eles vão olhar para nós e falar, não, acalha a sua boca, mano, quem é você? O que você acha? Você nem me conhece. Então eu não... Tem que ser estabelecido pontos como, por exemplo, o PT fazendo muito bem no tempo do Lula. Não é, não são outras pessoas bizarras, é uma religião como qualquer outra. E fala, tem muito um papo assim, agora a bancada, a bancada evangélica está dominando. Mano, a bancada católica sempre foi, tudo foi a bancada, todos os deputados eram católicos. Então, tipo, Deus sempre teve ali. É, mas é que o catolicismo no Brasil, por exemplo, quando, sei lá, na minha certidão, nem sei se tem isso na certidão do nascimento, mas durante séculos o default quase do brasileiro era, saía lá católico. Então todo mundo era católico, mas a religião não era nessa bancada católica do tempo dos anos 80, digamos assim, 90, o quão a religião era central na vida dessas pessoas era muito menos, não era a pauta. Será? Cara, eu não sei, eu tenho dúvidas quanto a isso. É que eu acho que a gente está tão acostumado, a gente cresceu tanto nesse normal católico que é normal. Agora vem uma galera com um normal diferente do nosso, é assustador mesmo. É, por um lado assim, eu tenho... Mas a moral, Deus é fiel na nossa... Não, o Brasil é um país em que o tema aborto jamais é abordado numa eleição majoritária, porque é radioativo, ninguém chega perto. Não, não foi os evangélicos que fizeram isso. Não, isso era o catolicismo. A cruz no STL, a cruz que tem em toda departição religiosa, não foi o evangélico que colocou. Sim. Então eu acho que tem um preconceito nisso aí, de quando a gente fala que agora que os evangélicos estão virando maioria e chegando lá, eles estão trazendo Deus para o rolê. É direito nenhum, Deus estava lá, é que a gente... Enfim, aí eu acho que é preconceito mesmo, e o tempo vai dizer se é preconceito ou se não. Sim, sim. Mas eu tendo a acreditar... Mas que a gente não tinha uma Damares como ministro de Direitos Humanos, a gente não tinha, né? Não como de Direitos Humanos, mas no governo Dilma, cara, o Crivella foi ministro de... Sim. Transporte? Turismo? Turismo, eu tenho quase certeza. Crivellão, mano. Filho, neto, sobrinho, sei lá o que ele é do... Papa da Universal. Então, assim... Esse novo normal não é tão diferente assim, é o que você está dizendo. Eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente, mas é um diferente dentro de um espectro já existente. Eu acho que é outra religião, mas não é novo ter religião no comando. Sim. Eu acho que agora é outra religião, só isso. Eu acho que é isso. Mas em relação ao contexto macro, assim, o que que te dá otimismo em relação a pra onde o Brasil pode ir nos próximos 10, 20 anos? Até porque você é um cara que dá destaque. 32. Você é que você tem cara de novo, eu achava que você tinha menos. Porque eu, assim, eu morei fora, eu saí do Brasil quando eu tinha 22 e eu voltei quando eu tinha 24. Eu acho que antes dos 30, assim, você ainda tem uma facilidade de olhar para aquele rolê, nossa, não aguento mais esse negócio, vou embora. Agora, depois que você está mais, criando mais raízes e tudo mais, fica mais difícil. Você, no ponto de vista pessoa física mesmo, você está confortável com a ideia de, não, a minha vida vai ser no Brasil, os próximos 20 anos eu vou morar no Brasil. É aqui que eu vou, sei lá, criar raízes, constituir família. Eu acredito nas perspectivas aqui. É difícil, né? A gente fala, eu acho que, assim, o segundo mandato Bolsonaro vai nos dizer a existência desse segundo mandato. Se existir como ele for, eu acho que é a grande chave para o futuro do Brasil. Muita gente fala que um governo, assim, autoritário faz um primeiro mandato ali suave dentro do possível, se ali é o CETRÃO, pá, 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 mas aí chega no segundo, tira a máscara e aí passa a boiada, literal, que é o que está acontecendo na Turquia, na Polônia. Então, aí fudeu. Hoje, 100 reais, você acha que, sei, óbvio que quem conseguir ter um palpite assertivo vai ganhar milhões em consultoria, mas 100 reais hoje, você acha que ele se releve? Ai, uai, caralho. Eu acho que tem muito a ver com quem vai para o segundo turno, né? Esse é o diabo do sistema. Eu acho que a primeira coisa a se resolver é como é que vai ficar esse Renda Brasil, Bolsa Família, Auxílio Emergencial. Eu acho que o primeiro grande tom da história é esse. O segundo é se ele vai continuar sendo o Bolsonaro soft. Bolsonaro quase amor. Bolsonaro que ele tem sido de aliar, fazer absolutamente tudo que ele falou que não ia fazer. Sim. Então, eu acho que isso é... Se ele manter assim, eu acho que as chances são altas. Basicamente, cara, é muito bizarro, mas se você quer que ele perca, você tem que torcer para o Bolsonaro ser o mais Bolsonaro possível, que as pessoas... Porque estava dado isso, ele estava caindo a popularidade quando ele era quem ele é. Ele entendeu um monte de coisa, deu dinheiro para a galera. Cooptou o Centrão, né? Tipo, entendeu o jogo ali, parou de brigar com o STF, indicou um juiz para o STF, mano. Que não é terrivelmente evangélico. Totalmente o contrário de tudo que ele prometeu. Mano, o cara acabou com a Lava Jato. Você não acha isso muito bizarro? Sim, sim. O Bolsonaro acabou com a Lava Jato e a galera está batendo palma. É, mas segundo ele, ele acabou com a Lava Jato, porque ele acabou com a corrupção no Brasil. Isso para mim, isso daí é a hora que eu paro de respeitar o Bolsominion, porque, mano, você não elegeu esse cara por causa da corrupção? Ele acabou com o bagulho. Os dois pilares dele, fora dessa grande massa que precisa comer, porque é isso que elege um presidente no Brasil, foi essa galera que elegeu. Mas assim, os dois pilares de base dele, que se a gente for ver, são esse negócio do combate à corrupção, que já rodou Moro, está rolando Queiroz, rachadinha, isso tudo já derreteu. O lance Faria Lima, Liberais, Paulo Guedes, que não se privatizou nada, não se... A auxílio emergencial de 600 reais, vamos aí para ganhar voto e vamos liberar dinheiro para o Centrão operar. E essa questão evangélica, religiosa também, que, como a gente falou agora, o juiz do STF, que seria terrivelmente evangélico, não foi o meu xará, caço com cá. Mas só para a gente estar 4, 5 dias da eleição americana, quando isso aqui for ao ar, você acha que a questão Trump influencia no Bolsonaro em 2022? Eu acho, eu acho que influencia bastante, não sei também porquê, mas eu acho. E isso é uma coisa que tem me dado esperança com o futuro do Brasil. Por exemplo, as eleições municipais. O centro tem ido muito bem. A esquerda está... Ah, cara, eu vou pegar Rio e São Paulo, que eu não estou sabendo de todas. Mas Rio e São Paulo, cara, o centro, que a gente pode chamar, ouso chamar de bom senso... Que você ganha Paz e Covas nessas duas. Que Paz e Covas estão em primeiro, bastante, com chances muito grandes de ganhar. Ou seja, o candidato Bolsonaro mal pra caralho, o candidato mais a esquerda também mal. A esquerda está completamente desarticulada, né? Então isso é da esperança, sabe, cara? O centro voltar com poder e aí o Biden é meio que... Puta, o último debate, cara, o encerramento de um e o encerramento do outro é bizarro, a diferença de universo, de visão de mundo dos caras... Cara, o Biden é tudo que eu acredito, que aquele cara falando, assim, é muito foda. Então, se ele ganhar... Amarrando o que eu tinha falado de não me sentir representado no espectro político lá no começo, a coisa mais próxima, a organização mais próxima do que eu acredito em linhas gerais da vida é o Partido Democrático dos Estados Unidos, que não tem uma versão... O PSDB, na origem, é isso, né? Eu acho que nas próximas eleições vai ter isso. Foi um pouco deturpado. Vai ter. Um pouco não, bastante. Vai ter esse lugar. Mas eu acho que você juntou duas coisas aí que são muito interessantes, porque eu acho que se o Trump perder, que eu acho que vai perder, mas o trauma de estar todo mundo errado em 2016 foi tão grande que ninguém crava, mas eu acho que o Trump... O que me faz crer que o Trump vai perder, a gente está gravando isso aqui dois dias antes de ir ao ar na sexta, e a eleição é na terça. O número de hoje que a gente tem é o maior turnout, o maior adesão de votos antecipados para o Correio da História. E me parece que quem se mobiliza muito nesses casos é quem quer tirar alguém e não quem quer manter alguém. Então eu tenho esse feeling, apesar do sistema deles ter as distorções próprias. E por que a galera está se mobilizando muito para tirar o Trump? Não é por uma questão ideológica. Eu acho que acima de tudo é... Chega, cansamos, vamos botar um adulto... No normal normal. Sabe o que eu quero? Eu digo esse americano alegórico aqui. Eu quero não ter que falar de política todo dia. Chega, vamos falar um pouco de futebol, vamos tomar uma cerveja e dar risada, vamos parar de brigar com o vizinho, com a família, com a mulher, com as de política. Gente, essa tática criada pelo Steve Bannon, que o... Não sei se é efetivamente criada, mas trazida para a campanha do Trump, pelo Steve Bannon, executada à perfeição pelo Trump em 2016 e pelo gabinete do ódio do Bolsonaro, ela gera muito resultado no curto prazo, porque ela gera muita mobilização das bases. Mas a longo prazo ela pensa todo mundo. Ninguém aguenta mais isso o tempo inteiro, sabe? E em questões muito macro, como a pandemia, que, mano, as pessoas têm... Todo mundo aqui acho que já tem, no mínimo, um caso grave de Covid no seu círculo. Assim, no mínimo, conhecer alguém que conhece alguém que ou morreu ou... Isso lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também deu a dimensão de como faz falta ter um adulto funcional ali, né? Como essa espetacularização paga... Então, será? Para nós, sim. Mas a popularidade dele só cresceu. Tem o auxílio emergencial, sim. Mas a popularidade também cresceu. Não, não, não. Eu não estou falando isso em relação ao Bolsonaro. Eu estou falando isso em relação ao Trump e às eleições municipais, entendeu? Esse dia do juízo do Bolsonaro não chegou ainda. A gente vai saber em 2022, entendeu? Mas eu acho que o fato do... Provavelmente o Biden ganhar e essa movimentação mais de centro que está acontecendo nas eleições municipais brasileiras eu acho que é um reflexo disso. Dessa saturação das pessoas com essa rotina que tem sido, né? Então, se isso acontecer, eu boto muita fé, cara, no Brasil. Muita mesmo, sim. As próprias propostas do Biden de energias renováveis e de um lance que privilegia o meio ambiente. Isso virando uma política nacional para o Brasil e tendo uma visão de mundo para esse lado é muito positivo, cara, para o Brasil, assim, eu acho. Com potência verde e tal. Eu boto muita fé nisso. A gente está chegando... Já estamos com 50 minutos aqui. O nosso limite é de uma hora. E a gente está falando aqui com uma pessoa do Quebrou no Tabu e nem que tocou na questão da descriminalização das drogas. Eu acho que vamos daqui algumas semanas ou menos fazer um outro episódio só sobre isso. Mas a outra questão que eu não queria deixar passar nesse papo com você é a questão ambiental, cara. Para mim, é a coisa que mais tira o meu sono hoje. É, eu também, cara. E eu acho que tem duas maneiras de olhar. Uma, a mais... Obviamente, a mais importante, que é sobre a nossa sobrevivência, né? Que está cada dia mais óbvio, assim. E aí é difícil, porque, cara, os caras anti-negacionistas, os caras vêm cortando pela raiz a discussão. Então, assim, ah, o cientista está mentindo. A pesquisa, o dado do aquecimento do global está mentindo. Como é que você discute com uma pessoa dessa? Sim. Não tem. Aí morre. Não tem o que falar. Mas aí tem outra abordagem, que eu acho que ela acaba sendo... Ela é muito mais superficial e menos importante. Mas eu acho que é a que mais cola com a maioria das pessoas. é que... Ou... É grana, cara. Isso vai pegar no bolso das pessoas. Então, assim... Ponto carro elétrico é isso. O carro elétrico está ganhando a massa crítica, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um puta... Rebate, né? Uma dedução de impostos, né? Todo imposto que você paga no carro elétrico, na hora de declarar a sua posição, você pega dinheiro de volta. É isso, cara. Assim, tem uma estratégia de Brasil que eu vejo falar. Inclusive, eu li isso num texto do Luciano Huck. Que é... Que é o cara mais próximo desse negócio que a gente tem no espectro brasileiro, né? Agora, você vai ser candidato e ninguém sabe. Exato. E aí, cara... Você bota cem reais? Que sim ou que não? Não sei. Não sei. E aí, o que que dá pra... O que que é assim? Qual... Vai... Assim como uma pessoa, um país pode escolher a sua especialidade. Sei lá. A China é produtor tecnológico. Sim. O Japão, acho que também. Não sei. O Brasil tava se desenhando com essa coisa do soft power ali nos anos que... De Brasil potência, capa da Economist. O Brasil era uma potência de alegria, de futebol, Gisele Bin, tinha em Amazônia, coisa, sabe? Era o soft power. Eu acho que assim, o Brasil tem um potencial pra se apontar como uma potência verde, que é... Nós não vamos ganhar da China criando celular. Não. Não desencana. Nós não vamos. O que que é, mano? É agropecuária... Agropecuária não. Agro... Agro negócio. Agro negócio como um todo. Sustentável, porque o mundo desenvolvido, ele cada vez é... E não é balela isso. As pessoas se importam se você tá matando um índio pra plantar laranja ou não. Se importa se você tá destruindo a Amazônia ou não. Até porque nesses lugares, nesses países de clima temperado, que tem quatro estações na Europa, tá muito... As pessoas tão tomando tapa na cara. De tipo, quando eu era criança e vinha aqui, em junho a neve tava no meio da montanha. Agora eu venho e não tem mais neve. É muito mais palpável lá do que aqui. Exatamente. A gente se adaptar a esse mundo, assim. Eles são nossos compradores, vai. Quanto a isso, acho que não dá pra discutir. A gente se adaptar a esse modelo de business, de autopromoção, assim. Cara, produzimos sim. Vamos alimentar sei lá quantos por cento do mundo de maneira auto... Sei lá. Sem destruir nada. E a gente ainda cria produtos que só o nosso verde, a nossa floresta e o nosso... Mano, aí a gente tem um DNA de país. Tem um... E aí, cara, é dinheiro, mais sustentabilidade, mais imagem do país. Eu acredito muito nisso. E o Biden falou isso no último... Até nos Estados Unidos, que não é essa potência toda ambiental, pra ele aponta pra esse lado. Sim. Eu acho que pra mim é... E aí entenda isso como quiser. Entenda isso como uma proposta de esquerda ou como uma proposta de querer ganhar dinheiro. É tudo, é tudo que casou aí. O ponto é o seguinte, vai ser inevitável, cara. Ou o mundo vai fazer isso ou ele vai colapsar. Ele pode fazer isso quando a água estiver aqui. Mas a gente já tá vendo. A Europa Ocidental já tá muito na frente nisso. O Japão também. Os Estados Unidos, dependendo dessa eleição, também tá indo. Mas, felizmente, o mundo tá começando a tomar providências com a água aqui ainda. E, no peito e não no nariz, pra quem tá ouvindo só... E aí eu falo isso sempre, por exemplo, na minha rotina de acelerados e tal. O carro elétrico vai vir no Brasil? Cara, felizmente, vai, porque essa escolha não vai ser do Brasil. O standard da indústria global já tá mudando pra isso. E aí a coisa vai vir pra cá. Então a gente vai acabar... Amarrando com isso que você tá falando. Vai ser muito melhor pra nós, se nós estivermos ao lado dos protagonistas disso no mundo, do que simplesmente a gente receba as coisas prontas do que rolou lá fora. Exatamente. Gui, pra gente encerrar, fala um pouco aí, porque é uma coisa que eu tô tentando bater, até no episódio anterior, com a Roberta a gente falou bastante disso. Como é que a gente convence as pessoas a levantar a bunda da cadeira e, pra começo de conversa, ir votar nessas eleições municipais, que a eleição municipal eu acho um negócio muito importante e que é muito secundário no Brasil? Eu acho que... Eu acho que... É que tem o corona, né, que talvez esse ano... Talvez não, que vai ter uma implicação muito grande, mas eu acho que, se não for por amor, vai ser pela dor, né? Eu acho que a água tá, cara, tá desesperadora, eu acho. Então, não sei. O que a gente pode fazer... Não sei, cara. E faça o seu dever de casa, eu acho, também, né? Se informe, não adianta você chegar no dia lá e votar e apertar dois botões. Você precisa saber por que você tá votando. Ah, eu acho que uma dica que tem, cara, é... Evite extremos. Seja pra direita ou pra esquerda. Já é um ótimo primeiro passo. É uma ótima dica, realmente. Evite extremos e confirme lá. No meio que tiver. Faça, então, aí o seu merchan. Onde é que a galera te encontra? Onde é que a galera encontra o Quebrando Tabu? Cara, o Quebrando Tabu tem em todas as redes sociais, com o arroba Quebrando Tabu. E é isso. Meu nome é Guimelis. Mas a sua rede social é... É, cara, mas eu não sou ativo. Tá lá, é aberto o meu Instagram, Guimelis, mas eu sei o Quebrando Tabu, que é muito mais legal do que eu. Legal, valeu demais. E que bom pro mundo que você parou de produzir diárias de... De carros velozes do acelerado na pista e pôde ser um dos pilares desse trabalho, que é demais. Mas valeu a você aí por ter ouvido. Siga Cascolos Show com CHU, show em português, na Aurelo Audio e no Spotify, que ajuda nós muito. Até a próxima. Valeu, mano. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti